preparando agora gente esse franguinho aqui ó já temperei ele coloquei a maionese temperada e agora eu vou colocar no forno aqui eu vou preparar um arrozinho colorido gente como vocês estão vendo né um arrozinho de festa só que tem pouca coisa também ali um macarrãozinho simples vou fazer o molho depois com milho e ervilha também aqui eu tenho um feijãozinho macaça cozinhei pouco ainda tá na pressão não saiu já aí ó eu gosto dele bem durinho mas eu acho que ele cozinha mais um pouco colocar no fogo novamente e aqui eu tenho meu franguinho que já está assando já e aí 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 e aí